Rapaziada, chegou o grande dia da gente envelopar o painel do Voyage de fibra de carbono, mano. O resultado vai ficar bala, tenho certeza, vai dar trabalho, mas a gente vai fazer aí tudo pra vocês aí passo a passo. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje a gente vai fazer aquela grande mudança no painel do Voyage, vamos envelopar de fibra de carbono preto. O resultado vai vir brabo. Já peço pra vocês deixarem o like, como se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação pra receber todos os vídeos e bora pro vídeo. Vamos entrar aqui dentro, só pra vocês verem o que a gente vai fazer a mudança. Vamos entrar pro lado de lá, que é bem melhor. Tamo aqui com o meu Voyage 85, 1985, eu reformei ele todo, rapaziada. Como vocês podem ver, tá pintadinho inteiro, o carrinho tá filé. Fiz todo o passo a passo no canal, fiz a reforma em casa e gravei tudo pra vocês, tá tudo no canal. Vai lá na descrição que vai estar todos os links aí. E vamos entrar aqui no Voyage, cara. Eu vou mostrar pra vocês aí o envelopamento que a gente fez há mais ou menos um ano atrás. Ó, rapaziada, tamo aqui dentro do Voyage. Eu fiz esse envelopamento aqui, ó, de madeirado. Vocês podem ver que é um envelopamento, fiz no painel do Voyage. Só que passou o tempo, cara. O sol bateu aqui e começou a encolher, né, cara. Aí vocês podem ver que ficou os vãozinhos aqui, ó. Ficou os vãozinhos. E eu não curti, ficou muito estranho, demais. Pra falar a verdade pra vocês, o que que eu fui fazer, cara? Fiz, eu fiz uma coisa aqui que eu me arrependo até hoje. Por trás desse envelopamento, eu pintei de marrom, cara. Pensei que ia ficar bem legal. É, no começo, a hora que eu pintei, eu falei, não, ficou legal. Mas depois eu comecei a pensar, eu falei, nossa, que, nossa, o que que eu fiz? Então a gente vai tirar, rapaziada, esse envelopamento aqui, ó, vai dar um pouco de trabalho pra gente fazer. Só que eu tô aqui com fibra de carbono. A gente vai colocar fibra de carbono aqui no painel. Eu acho que vai ficar um resultado muito top, vai dar um pouco de trabalho. Só que vai sair. Vamos, vou colocar a GoPro na cabeça agora, rapaziada. Vocês vão acompanhar passo a passo aí desse envelopamento pesado, mano. Então é isso aí, rapaziada. Vai ter, vai ter pedaço por pedaço. Vou fazer pedaço por pedaço porque não vai ter jeito, rapaziada. Vai ficar alguns vãozinhos. Só que a fibra de carbono, ela esconde bastante por causa dos quadradinhos, cara. Então a hora que você une o resto, não aparece tanto. Então vamos tirar aqui primeiro. Tirar aqui com cuidado. Olha aí, rapaziada. O que que eu fiz aqui, cara? Não ficou muito top. Ficou feio demais, mano. Isso é louco. Não sei porquê, cara. Não sei onde eu tava com a cabeça de fazer isso. Mas isso aqui dá pra resolver. É tinta. Então a gente consegue tirar. A gente vai envelopar por cima. E vai ficar top o resultado também, rapaziada. Vamos acompanhando. E aí E aí já cortei aqui a parte que a gente vai usar eu tô com muito pouco fibra de carbono então não sobrou muito mas eu acho que vai dar para fazer algumas coisas aqui então vamos começar E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas por QTSS Legendas por QTSS Legendas por QTSS Legendas por QTSS Tchau Rapaziada, mano, terminamos o projetinho de fibra de carbono no painel do Voyage Cara, mano, me surpreendi, rapaziada, ficou muito lindo Se liga, rapaziada, se liga Aí, rapaziada, como que ficou o resultado, ó, fibra de carbono Olha aí Top demais, hein, mano, top demais Vocês podem ver que tem alguma detalhezinha com bolinha de ar, cara, mas isso aí sai É só bater um solzão ali pra rachar mesmo que ele sai Mas o resultado ficou bala demais, mano, olha aí Se liga, rapaziada Top demais, coloquei aqui também, ó É bom eu aqui Mas o resultado ficou top, mano O resultado ficou surpreendente Olha aí Agora só falta bater um solzinho pra esticar E já era Espero que vocês tenham curtido Tamo junto E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho